Yeah, hey Dio Sem falar que apenas ativando o sininho aqui do canal Você recebe dois rap por semana, mano Tá esperando o que? Bora lá então Hey Dio, para uma melhor experiência Você é headphone Yeah, hey Dio O que é gachura? Você já sabe Bora lá então Nascido lutador, vivendo ganhador Batalha, sou difícil, não incomodo com a dor Ajeita, treinamento, a vitória sobre mesa Rede é o black, me chame de marreta Fogo que eu tô, eu sou estrovão Jogo guerreiro, sou o nome, deixo no chão Toneio é selvagem, da selva sou leão Minha definição é seu milho no coração Haha, você sabe lutar Sabe que eu passei até aqui, eu cheguei Haha, tive muito o que treinar Esse treinamento foi um teste para melhorar Chute na cara num momento difícil Eu mandei um pouco, pois nada é impossível Acho como um leopardo, então fica de lado Eu sou o legado, marreta e soldado Ei, se você quer chegar onde a maioria não chega Vai precisar fazer algo que a maioria não faz Se ligou? Que é gachura? Que é gachura? Estou preparado para a luta E você vai tomar uma sorra Estou em outro nível A doa é um combustível A doa é um combustível Chega e chura Estou preparado para a luta E você vai tomar uma sorra Estou em outro nível A doa é um combustível A doa é um combustível A doa é um combustível Ei, Joe Bora lá então Não! 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 Há umaastião que varia E a person результат E a person Lem habíanShed.